A previsão para Capricórnio, Aquário e Peixes para o dia 8 do 12. Olha Capricórnio, você pode começar o dia com uma mente um pouco mais meditativa. No dia de hoje você pode optar até mesmo por questões ligadas a relaxamento e a bem-estar. Olha, é um bom dia para economizar, então tome muito cuidado com gastos desnecessários. Olha, é bom você tirar um tempinho até mesmo para visitar um parente ou um amigo que você não vê há muito tempo e que está precisando da sua visita. Fazer uma visita cordial vai te fazer bem. Na sua vida conjugal e amorosa, tenha mais persuasão. Não deixe o seu ponto de vista morrer, nem muito menos a sua opinião. Olha, devido ao seu trabalho, você pode receber algumas indiretas do tipo que você não dá muito tempo para a sua família ou para pessoas importantes. Seu número da sorte para o dia de hoje é o 21. E agora chegou a vez dos nossos amigos de Aquário. Vamos lá então. Olha, talvez um probleminha de saúde ou uma dorzinha pode te trazer uma infelicidade. Mas não tenha pensamentos negativos porque isso vai passar, você vai conseguir recuperar. Se você está planejando sair com seus amigos, olha, gaste dinheiro com responsabilidade. Não deixe seus amigos tirarem proveito de dinheiro. Repita esse mantra para você no dia de hoje. O amor é ilimitado, o amor é ilimitado, o amor é ilimitado. Se você estava muito ocupado nos últimos dias, você terá um tempo de paz. Olha, você pode se questionar muito hoje sobre a sua vida amorosa, mas não esqueça o nosso mantra. Seu número da sorte de hoje é o 08. Vamos falar de peixes. É um dia muito importante para os piscianos, com certeza. Mas apesar de ser um dia importante, é bom você tomar cuidado quando você critica em excesso outras pessoas. Mantenha o seu senso de humor elevado no dia de hoje. Uma pessoa do sexo oposto pode ajudar você no seu trabalho e em questões financeiras. É um bom momento para se envolver em atividades que incluem pessoas mais novas. Cuidado com opiniões contrárias no seu relacionamento. Uma pequena discussão pode surgir por causa de opiniões contrárias. Se você é um estudante ou se você está fazendo algum curso, cuidado ao perder tempo no celular. Olha, a pessoa amada ou até mesmo o seu paquera pode deixar você um pouco incomodado, incomodada no dia de hoje. O seu número da sorte é o 19. O seu número da sorte é o 9. O seu número da sorte é o 9. O seu número da sorte é o 9.